Mibiquipi! Oi galerinha! Estão dizendo por aí que essa baratinha é muito mentirosa! Será que é verdade? Vamos ver! A barata diz que tem... Três vestidos de babado! Será que é verdade? Vamos ver! Vamos contar! Um, dois, três! É verdade! Ela não mentiu! Vamos ver mais um! A barata diz que tem... Cinco saias de balé! Será que é verdade? Vamos contar! Uma, duas, três! Não! É mentira da barata! Tá! Ela só tem três! Vamos ver o próximo! A barata diz que tem... Dois sapatos de fivela! Será que é verdade? Vamos ver! Vamos contar os sapatos! Um, dois, três, quatro, cinco! Não! É mentira da barata! Ela tem cinco! Vamos para o próximo! A barata diz que tem... Uma bolsa cor-de-rosa! Vamos ver! Sim! Uma! Ela tem uma bolsa cor-de-rosa! É verdade da barata! Próximo! A barata diz que tem... Quatro vestidos de bolinha! Vamos ver! Vamos contar os vestidos! Um, dois, três, quatro! Sim! É verdade da barata! Essa barata diz que tem... Dois chapéus de praia! Vamos ver! Vamos contar... Um, dois! Sim! É verdade da baratinha! Essa baratinha é um pouquinho mentirosa mesmo, né? Não pode contar mentiras, baratinha! É muito feio! O que ela vai fazer ali? Uau! Ela está toda arrumada! Que linda a baratinha! Clique aqui e se inscreva! Deixe o like! Que linda a baratinha! Obrigado.